Vamos lá então pessoal, dando sequência a nossa programação da Expo Supermercados, agora convido o nosso convidado, Gilberto Dutra da Gama, e antes disso eu gostaria que vocês não se esquecessem de assinar nosso canal, se inscrever ali, fazer o like ou dislike se gostarem da programação e também acionar o sininho. Então eu quero dar as boas-vindas ao nosso patrocinador e também especialista na área de tecnologia, Gilberto Dutra da Gama, que vai falar agora sobre soluções em tecnologia para o varejo. Eu só vou aguardar o pessoal me der o ok, assim que der o ok, já está liberado. Gilberto, então, é contigo! Olá amigos, tudo bem? Muito bom estar com vocês novamente, é a segunda edição que nós estamos participando aqui pela Gama, e a primeira edição da Expo Supermercados foi bem interessante online, nós fizemos de forma gravada, de forma remota, mas vimos aí que o evento realmente ganhou corpo e ganhou notoriedade, então para nós é muito interessante poder estar participando com vocês novamente, agora nessa versão aqui, diretamente no estúdio. Quero parabenizar novamente o Fabiano, o seu Clóvis, a gente conversou um pouquinho e vimos aí o quanto vocês têm contribuído com o setor supermercadista, principalmente falando nesse público, que é o pequeno, médio, mas eu tenho ouvido muito feedback de grandes empresários, grandes supermercadistas, que também estão acompanhando o material, as apresentações da Expo Supermercados, então com certeza estão escrevendo uma página muito importante aí no varejo. Eu gostaria de dar sequência, então, com uma apresentação, falar um pouquinho das soluções que nós temos, lembrando que nós já fizemos a primeira edição online, então hoje nós teremos, vamos dar uma resumida no que já foi tratado na primeira edição e trazer alguns cases, trazer algumas soluções, números, algumas coisas que já estão funcionando, que já foram implementadas e que podem incentivar ou até mesmo inspirar aí os supermercadistas nesses momentos aí que tem muita dificuldade, né? Então, obrigado mais uma vez aí pela audiência e pela participação de todos, vamos seguir com o nosso evento aqui. Então, a Gama Acessoria, como eu comentei, ela foi fundada basicamente para entender a necessidade qualidade aí do supermercadista, seja ele de qual porte, né? Do pequeno, médio ou grande e voltado, sempre falando em tecnologia, nós trazemos para eles as melhores soluções aí que estão disponíveis hoje no mercado. Até queria fazer uma pequena quebra de protocolo aqui, eu tô com o Felipe Matos, só pedir para o Felipe aparecer, dar um oi para nós aqui, falando um pouco da estrutura da Gama, né? Tem eu trabalhando já 30 anos no varejo, o Felipe que trabalha conosco também, né? Já é um profissional aí há mais de 18 anos atuando em varejo, ele mora aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul, juntamente com o Fernando Vargas, são os executivos nossos aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez aí, Felipe, pela participação e pela ajuda aí. E tem o Marcos, né? O Marcos é o meu sócio e cofundador, também trabalha muito forte conosco na parte de entender processos, entender soluções, inovação, produção, ele tá se formando em engenharia, então o curso dele é justamente engenharia de produção, é entender e resolver problemas, né? Problemas de processo, problemas que podem percorrer o dia a dia aí dos supermercadistas. Então, qual que é o nosso objetivo? É a busca por rentabilidade, é o foco na melhoria, né? E na experiência do cliente e eficiência operacional. Esses são os três pilares aí que movem a gama. E aí nós temos algumas soluções, né? Que nos ajudam a poder estar atendendo todas essas necessidades. Então, nós temos lá gestão de estoques, né? Gestão de supply chain. Eu acho que a gestão de estoques foi bem testada agora no período de pandemia, né? Inicialmente, porque todo mundo deve se lembrar um pouquinho sobre o que aconteceu com a demanda para álcool gel, papel higiênico e alguma série de produtos, né? E mercadorias que tinham lá sua venda, mas do dia para a noite explodiram, né? Em venda. Então, como que você, o supermercadista, consegue ter isso na ponta lá, né? Na gôndola, como que você consegue atender da melhor maneira possível os seus clientes para não beneficiar uns e penalizar outros? Então, o papel do supermercadista foi fundamental nessa primeira fase, uma atividade essencial que realmente teve que encarar de frente aí a toda a regra de distanciamento e restrições e também abasteceu nossos lares, né? Então, nós tínhamos lá alimentos essenciais, alimentos de higiene e alimentos como essa questão aí do álcool gel e papel higiênico, né? Para isso, a gente chama atenção, né? Chama um gancho para indicatore. Então, a indicatore é uma consultoria, uma consultoria voltada aí na parte de reposição de mercadorias, né? Que é a cadeia de suprimentos ou supply chain, como se fala em inglês. A indicatore é uma empresa que já atua aí há mais de 15 anos no mercado, né? É uma empresa formada aí por profissionais experientes que está trazendo para o supermercadista hoje a sua real necessidade e o seu abastecimento, a sua reposição da forma como tem que ser. Então, qual o problema que a indicatore se propõe a resolver? Ruptura e o excesso de estoque. Então, são dois, digamos assim, pesadelos aí, né? Que podem ocorrer na vida do supermercadista. A ruptura, quando ele deixa de vender o produto porque não estava na área de venda e também o excesso de estoque, que é o que? Dinheiro parado, é um dinheiro que o supermercadista está bancando ali e acaba deixando, às vezes, de fazer outras negociações ou de investir em outros setores da sua empresa e ficando com o estoque parado, que pode acarretar uma série de problemas ali. O produto que vence, é um produto que acaba tendo avarias, né? Então, o que vem com a consultoria aí da indicatore? O Rodrigo Beleze, que é o diretor lá da empresa, ele já é um profissional muito experiente no varejo e ele conseguiu trazer algumas métricas para grandes redes, mas também para o produto pequeno e médio. Ele consegue analisar caso a caso, como se fosse um alfaiate mesmo, dessa solução aí de reposição de mercadorias. Você consegue ter... Todas as empresas hoje têm um sistema de gestão, né? E o foco do sistema de gestão não é ir nesse nível de detalhe, né? Eles têm que produzir uma ferramenta que atenda uma gama aí de supermercados e a indicatore entra justamente para fazer esses ajustes finos. Então, você pode ter lá o fornecedor, você vai ter lá... Algumas redes têm CD, né? O centro de distribuição e as lojas. Em alguns casos, existe o pedido para o fornecedor, entrega a loja a loja. Em alguns casos, você tem ali o armazenamento ou um cross docking no CD. Então, o que que a indicatore faz? Ela busca uma padronização de processo, ela busca fazer umas compras mais assertivas e gerar uma qualidade na sugestão. Então, o comprador, às vezes, ele pode focar muito mais lá nos produtos de alto giro, nos produtos mais relevantes da empresa, curva A, B e C. E aqueles que são produtos assim que precisam de uma reposição mais automática, ele não precisa demandar ou gastar tanto tempo fazendo análise disso, né? A ferramenta da indicatore faz tudo isso e traz para o supermercadista na palma da mão. Então, o processo, ele vai funcionar em três passos, né? Estudar a empresa, isso é muito importante, como eu volto a repetir, né? Nós estamos falando aqui do pequeno, médio e do grande. Então, a indicatore, ela tem condições de atender desde o supermercado menor até grandes redes, que é estudar a sua empresa, os especialistas avaliam todo o seu processo, fazem um estudo prévio, né? Para ver as necessidades e potencializar os resultados. Depois vai entrar a parte de implementação e personalização do sistema. Com isso, a gente vai fazer uma calibragem, eu diria até, né? De quais são as suas necessidades, quais são os pontos que você precisa atender para ter lá o teu mix de produtos girando da forma que precisa girar. E, por último, o treinamento da equipe, que nada adianta instituir uma cultura ou você criar um processo se você depois não tiver essa monitoria, né? E esse acompanhamento para manter o processo funcionando, mensurar. Então, é importante você ter indicadores para saber, olha, eu tô caindo de performance, eu tô me mantendo na linha, tô subindo ou não. Então, o indicatore presta isso também, tá? Então, alguns produtos, que é o check mix, né? Que já traz uma mobilidade. Então, você tem lá todas as compras, o estoque disponível, reposição, o tratamento das restrições, gestão de ofertas, sempre pensando no abastecimento. Produtos sazonais, agora, por exemplo, no final de ano, né? As compras, elas sofrem aí uma mudança interessante em alguns produtos e, para isso, é bom você ter uma ferramenta que traga essa análise, essa avaliação correta e coerente do que você precisa trazer. Então, com isso, qual que é o objetivo? Alcançar diversos benefícios, como a satisfação, fidelização do cliente, diminuir a ruptura, como eu falei no início, né? Você tem, de repente, o cliente lá, deixando de vender, se o cliente não encontrar na tua loja um produto, né? Ele vai buscar no teu concorrente. E isso tudo vai gerar um efeito cascata que pode acontecer da loja ir perdendo a retenção de clientes, perder essa fidelização. Então, otimização de vendas, compras e reposições mais assertivas e a maior performance no controle de estoque das empresas, tá? Nós temos também umas outras soluções que nós vamos mostrar aqui, que são basicamente ligadas à cadeia de suprimentos, à reposição, à supply chain, que é o que nós chamamos coletores de dados e produtos para inventários e para garantir a acuracidade das suas mercadorias no seu ambiente, na sua loja. Então, o uso do coletor de dados está cada vez mais acessível, porque, apesar da alta do dólar, né? Mas a Compex, por exemplo, que é o parceiro nosso, eles têm hoje uma política comercial muito agressiva e eles conseguem, juntamente com os fornecedores, a Compex já atua há mais de 30 anos com o relacionamento dos grandes fornecedores do mercado chinês. Então, hoje, é uma empresa que consegue comprar e trazer para o Brasil e entregar as melhores soluções de equipamentos à IDC, que é automação, identificação, distribuição de dados, ok? Com isso, a Compex acaba atendendo aí supermercadistas no Brasil inteiro e as áreas de atuações da Compex são distribuição, varejo, hospitais, indústria, logística, laboratórios, setor público. Depois a gente vai ter um pouquinho de interação, eu vou conseguir mostrar um pouco do que são os produtos, quais são as soluções que a Compex disponibiliza para o mercado. Só que só produto não basta, eu costumo dizer que você precisa ter, além de uma alta qualidade em produtos, você precisa ter o pós-venda. E eu gosto muito de falar da Compex, uma empresa que está aí há 20 anos, porque a preocupação deles com relação ao pós-venda. Então, você compra de um fornecedor, ele tem a garantia, ele conhece cada cliente aqui da região, ele vai ser atendido diretamente pela equipe da Compex e assim a gente consegue trazer um nível de SLA, se houver algum problema, a resposta é muito rápida, um suporte também, às vezes você não está com um defeito no equipamento, você está com problemas de treinamento ou falta de alguma infraestrutura na sua empresa e você está achando que é um problema do equipamento. Então, a Compex também ajuda a identificar tudo isso, ajuda a trazer para o supermercadista qual é o problema correto, buscando sempre a eficiência. Então, o dilema hoje no varejo, supermercado, é fazer mais com menos. Para isso, isso é você capturar de forma ágil e rápida seus produtos, fazer inventário, fazer análise de produtos com validade, data de vencimento, tudo isso você consegue a partir de coletores de dados. Ok? Aqui eu mostro também um pouquinho de alguns clientes que são atendidos pela Compex, supermercadistas, supermercadistas de norte a sul do Brasil e todos eles podem falar aí como é o pós-venda e, principalmente, a qualidade dos produtos. Nós temos também agora uma outra solução muito interessante falando aí de prevenção de perdas, de você aumentar aí os seus ganhos, né? E nada mais é do que você tentar evitar ou tentar coibir as fraudes e os furtos, desvios, qualquer coisa que possa acontecer na tua empresa. Então, hoje, todos os supermercados que eu visito, eles têm lá câmeras de monitoramento, eles têm um circuito de CFTV, tem equipe de prevenção, isso é ótimo, porém, você precisa ter um pouco mais. A tecnologia entra, né? No caso da Top Sistemas, ela entra justamente para poder ajudar o supermercadista a trazer ali um maior controle, pegando algumas informações ou pegando algumas falhas que o olho humano, às vezes, não detecta. Então, com a tecnologia da Top Sistemas, também é uma empresa que já tem mais de 20 anos no mercado, você consegue que a tua operação esteja fluindo lá no teu caixa, no teu PDV, as câmeras estão monitorando e qualquer evento ou qualquer anomalia que esteja ocorrendo ali naquele momento, ele já automaticamente é captado pela inteligência, né? Pelos algoritmos que a Top Sistemas ela traduz e faz com que você tenha, depois, todas as ocorrências na palma da sua mão. Então, o produto que passou pelo carrinho e passou direto pelo caixa, não foi colocado, né? Para ser registrado. Aquele tradicional produto que era uma embalagem com 12 ou com 18 e a operadora, o operador, por algum motivo, né? Por uma falta de atenção, registrou uma latinha. Então, o sistema da da Top, ele vai identificar que o volume que está sendo apresentado ali na câmera acusou o registro de um produto que era uma lata. Então, o volume era de uma caixa, do engradado, do fardo e o registro que entrou no sistema foi uma latinha, tá? Então, como eu falei, o pessoal da prevenção, por mais que você tenha lá uma equipe focada full time, você não consegue chegar nesse nível de detalhe. Isso vale também para a parte de recebimento. Então, imagine, se a dor de cabeça lá no caixa que sai, né? Mercadorias picadas, já é grande. Imagine se você tiver um problema na sua entrada, no seu recebimento. E com isso, a Top Sistemas, né? Então, ela desenvolveu algumas soluções, que é o cash, o recebe e a versão enterprise, que é uma solução aí que traz uma série de análises, uma série de indicadores, né? Que fazem o seu supermercadista poder saber se uma loja está melhor que a outra, se um operador está melhor que o outro, né? E assim você conseguir ter um ajuste fino na tua empresa e poder acompanhar onde podem estar seus problemas. Se está no recebimento, se está na frente de caixa, ou qual é o seu problema ali, por que o seu estoque não está batendo, né? A gente vai navegando um pouco mais aí sobre soluções e o que faz o supermercadista ter maiores controles e tudo mais, mas a gente sabe que trabalhar bem os preços, né? A precificação inteligente é um dos pontos-chave. Então, hoje, nós conhecemos muitos supermercadistas, né? E como cresceram e começaram lá fazendo o cálculo na calculadora, tinha lá o seu markup, tinha a sua margem, né? Para aplicar no produto e foram crescendo. Existe a concorrência, né? Então, a concorrência, às vezes, tem lojas perto. Hoje em dia, com o online, você também tem uma concorrência que ela pode estar em qualquer ponto do seu raio de ação e, para isso, seria interessante fazer uma gestão eficiente do que é o seu preço, né? Às vezes, você pensa que acompanhar a oferta de um concorrente é uma boa estratégia, mas, na verdade, não é. Quando você está acompanhando somente pelo tabloide do concorrente, você está deixando de analisar o reflexo daquela oferta na cesta de produtos. Então, às vezes, eu tenho um determinado item em que eu reduzi o preço dele, né? Mas ele não significou que eu atraí outros itens da mesma cesta para vender. Eu só queimei margem em um determinado item. Então, a ferramenta de pricing, ela é muito eficiente, né? Muito eficaz nessa análise para o supermercadista. Então, a partir do momento que você tem, a gente não diria nem uma equipe de pricing, mas sim pessoas envolvidas com o pricing, você acaba tendo ali uma análise, né? Onde você consegue ter, otimizar o seu tempo gasto na classificação da precificação, criar alguns cenários. A gente sabe que 40% dos produtos hoje, do supermercado, se você tiver uma atenção maior para ele, eles representam muito na sua venda. Então, vou cuidar desses 40% aí que fazem a diferença realmente, que gera um impacto para nós, né? E com isso eu consigo ter mais assertividade e consigo ser mais eficiente. Não fico fazendo oferta simplesmente por fazer, tá? Então, para isso, quais são alguns dos critérios, né? Essa ferramenta Super Pricing, ela foi desenvolvida pela Sismo Sistemas. A Sismo é uma empresa que tem uma atuação muito forte aqui no Rio Grande do Sul, nos três estados do Sul, na verdade, e outros estados no Brasil. Mas eu gosto de destacar a presença da Sismo aqui no Sul, porque ela conhece bem o supermercadista, né? De todo o nosso Rio Grande. Então, ela sabe exatamente como que se comporta a precificação, como se comporta algumas métricas que você precisa ter nos produtos para poder fazer as avaliações. É uma classificação notáveis, supernotáveis, pouco notáveis ou não notáveis. E aí você pode definir ali ainda um grau de prioridade para esses produtos, que são as estrelinhas ali, né? Então, poxa, supernotáveis eu quero acompanhar na ponta dos dedos, né? Os notáveis um pouco menos, um pouco notáveis também, e os não notáveis eu deixo um pouquinho mais fluir. E aí, com isso, você precisa realmente de uma ferramenta. Então, você precisa gerar as mesas de pricing, você precisa carregar umas ações, carregar algumas estratégias, né? Para poder colocar em prática. E não precisa fazer isso com todos os produtos da loja, você pode criar grupos, como eu falei, usar vários filtros ali para classificar os produtos. Aí, depois de feita essa classificação, o sistema automaticamente, né? Ele vai avaliar os produtos que representam sua curva ABC e vai trazer toda essa avaliação. Então, eu vejo lá que eu adotei a estratégia de pricing em 50 produtos. Aí, eu vou aplicar essa estratégia por 15 dias. E quanto isso representou para mim no aumento do faturamento. Então, é uma ferramenta que só com o pricing, você consegue fazer análise. Do contrário, você mexe nos produtos, mas é muito analógico isso que você está fazendo. Ah, agora cresceu minha venda, faturei mais. Mas, o que representou? O que fez eu faturar mais? Como eu poderia estar faturando de uma forma mais assertiva? Por isso, a ferramenta, ela traz para o supermercadista, libera ele desse peso, de você ter que ficar analisando todos os seus produtos, analisar o tabloide do concorrente, ver o que está sendo anunciado nos jornais, na mídia, né? E depois, ter que aplicar isso para dentro da sua loja. Com a ferramenta de pricing, isso tudo cai no automático. Você vai trabalhando, a ferramenta vai me explorando, de cada grupo de produtos, de cada índice que vão trabalhando. E com essa análise de cima, que é feita, você pode depois seguir essa linha, ou então, você fazer as alterações necessárias, fazer a modificação que você precisa para o seu área de pricing, né? Para o seu gerenciamento de margens ali, ser o mais preciso possível e o mais preservado possível. Então, a ferramenta da CISMO traz também lá uma análise de resultado, você acompanha o andamento da sua estratégia, você tem o seu consumidor, como até mesmo com a indústria. Através da ferramenta de pricing, você consegue fazer um cruzamento sobre as ofertas que estão no seu concorrente, né? Você pode falar com a indústria, com o seu fornecedor e dizer para ele, olha, se eu aplicar ou seguir tudo que o meu concorrente está seguindo, eu vou ter prejuízo, então eu preciso comprar melhor, eu preciso ter as mesmas qualidades ou as mesmas regalias que o meu concorrente está tendo. Então, eu, particularmente, gosto muito de falar sobre essa estratégia de pricing, porque a ferramenta traz tudo isso para os supermercadinhos, tá? Aliado ainda à estratégia de pricing, a gente faz lá toda a definição, todo um planejamento, tem umas modificações para ser feitas na área de venda, que é a troca de preços. Então, você precisa ter um preço bem ajustado e o preço tem que estar correto lá na área de venda. Então, eu tenho um preço no PDV, eu tenho um preço no sistema e eu preciso que esse preço esteja na gôndola também para evitar problemas com o fornecedor. E também preciso de agilidade. Então, a ferramenta que eu vou apresentar agora, que é a ferramenta da Cial, ela traz hoje essa facilidade para os supermercadistas. Como ela é uma ferramenta que pode trabalhar com a base local, on-prime, que a gente chama na própria loja, ou em nuvem, que é o cloud. Você pode controlar todas as suas lojas, todos os seus preços, as estratégias de preços, a partir de um ponto só. Então, a partir do momento que eu tenho a ferramenta de pricing funcionando, depois eu dou um clique, eu automatizo isso e isso vai para as etiquetas de gôndola, que são atualizadas de forma automática e automatizada. Nós fizemos agora recentemente, a Cial tem um case bem interessante que eu vou mostrar logo em seguida num vídeo, que é uma loja da Box Connection. É uma loja conceito que foi inaugurada em São Paulo, só que ela é extremamente funcional. É uma loja autônoma, uma loja 100% autônoma, que ela traz algumas soluções ali com as etiquetas eletrônicas funcionando e traz também a experiência do consumidor. O consumidor pode personalizar ali como que ele quer ser atendido, ele tem uma música ambiente se ele quiser, ele consegue chegar na loja já com sua lista de produtos e fazer toda a interação ali através das etiquetas eletrônicas. Então, a gente vai passar um videozinho rapidinho aqui, só para mostrar o que faz essa solução. A Box Connection traz um novo conceito para o modelo de lojas autônomas de conveniência. Uma das inovações que trazemos para esta loja é a tecnologia da Brock Imóveis, uma tecnologia de lojas modulares que ela pode ser montada em menos de 24 horas, em qualquer tamanho, em qualquer local. Tendo também um ambiente de qualidade e muito agradável. O conceito da experiência é através do próprio aplicativo da Box Connection. E um dos grandes diferenciais é que ela até fala com você. Você pode pedir uma música, por exemplo, para ter o seu momento e a sua experiência exclusiva. Então, já imaginou uma experiência sem filas e sem caixa? Um dos grandes parceiros da Box Connection, aqui na loja, é a Ceau Sistemas, responsável pela implementação da tecnologia de todas as etiquetas eletrônicas. Aqui na loja, contaremos com mais de 300 produtos. E cada produto tem uma etiqueta eletrônica, seja nas prateleiras ou no refrigerador. A escolha da Ceau Sistemas se enquadra perfeitamente no nosso modelo para expansão de rede em franquias. Por isso, temos qualidade, escala e garantia. Nós, a Ceau, somos apaixonados por tecnologia. Realmente acreditamos que ela pode fazer grandes benefícios para o nosso objetivo. É muito bacana poder participar de projetos inovadores como esse da Box Connection, onde a gente vai utilizar as etiquetas eletrônicas para garantir uma experiência de compra diferenciada, uma ativação de consumo diferenciada, uma mudança de conceito no mercado, uma melhor eficiência operacional, uma gestão remota de preço garantindo eficiência em todo o processo. Projetos como esse, inovadores da Box Connection, precisam ter a tecnologia para que eles realmente atuem e funcionem de forma diferenciada como é a proposta. Toda experiência no aplicativo é através do QR Code e nas etiquetas eletrônicas não é diferente. A gente coloca o QR Code, preço do produto, descrição, podemos até fazer alguma promoção. A gente brinca e coloca a informação em tempo remoto. E toda a informação que a gente coloca, ela é 100% atualizada no nosso sistema. E um dos pontos cruciais de termos escolhido as etiquetas eletrônicas, é que podemos alterar qualquer informação em qualquer produto, em qualquer lugar do Brasil, para qualquer loja. E ter a certeza e a segurança de que temos a informação correta para o consumidor. Bom, então esse foi o modelo da Box Connection, é uma loja nova, uma loja autônoma. E a Cial foi pioneira nesse desenvolvimento e toda a implementação. Nós tivemos ali uma sinergia entre algumas tecnologias, tanto a tecnologia da Cial fazendo a parte de etiquetas eletrônicas, e deu para anotar ali qual foi a participação das etiquetas eletrônicas. Do lado externo da loja tinham os painéis de LED da Crialed, que é uma solução que a gente vai comentar um pouquinho mais em seguida. E a Crialed, ela participou também desse projeto, inclusive com a solução do digital signage, que é a poder apresentar uma integração com alguns broadcasts, com painéis de notícias. Lá no momento que aparece a Box Connection ali, a loja, aparece a temperatura. Isso tudo está integrado a partir do sistema da Crialed, que ele pode estar integrado com o clima a tempo, pode estar integrado com painéis de informações financeiras, qualquer notícia que vocês queiram, poder estar transmitindo ali através de uma integração com uma página ou com um local web, você consegue com essas soluções da Crialed. Inclusive, falando de Crialed, agora seria a próxima solução que a gente estaria mostrando. A Crialed, ela é uma empresa que já está há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com soluções sempre para audiovisual. Começou trabalhando com grandes eventos. É uma empresa líder hoje no Brasil em termos de painéis de LED e comunicação visual. Ela criou uma vertical para o varejo. E essa vertical do varejo é a que nós vamos apresentar aqui. Depois de ter cases já em eventos corporativos, são mais de 200 shows realizados por ano. Então, todos esses painéis que vocês estão vendo aí, são painéis da Crialed montados ao longo dos anos. Eventos corporativos, como o evento da XP, que foi um evento muito falado, muito complexo até para fazer funcionar, mas a equipe da Crialed conseguiu trazer isso de forma muito eficiente. Algumas clientes que são emissoras de televisão, todos esses painéis das emissoras são painéis da Crialed. Então, ela mantém uma equipe dentro dos estúdios, lá para fazer toda a configuração. Trabalha com salão de automóvel. E é o Digital Signage que eu acabei de comentar, que é um gerenciador de conteúdos, que tem uma facilidade. Você, a partir de um ponto central na sua empresa, você consegue definir ali o que está passando de mídia em cada um dos pontos da sua loja. Então, imagine que eu tenho uma tabela de preço do meu açougue, e eu tenho 5 lojas ou eu tenho 50 lojas. Eu consigo, a partir de um ponto central, gerenciar a mídia que está passando ali no açougue, está passando os preços, está passando algum fornecedor, alguma campanha, uma ação de marketing que eu tenha. Então, tudo isso a partir dos controles, do gerenciamento da solução da Crialed. Aí, para o varejo, o primeiro case de varejo foi rede de postos, postos de piranga. E a partir daí, a Crialed começou lojas de conveniência, algumas outras lojas de supermercados. E agora, a gente já está com vários cases implantados no Brasil, são mais de 150 postos de supermercados, postos que eu digo, são pontos, locais de supermercados instalados com a Crialed. E todos eles trabalhando com algumas soluções. Uma delas é o Magic Slim, que eu estou apresentando aqui. É um display LCD. Então, ele é extremamente leve, ele é extremamente eficiente na parte de comunicação. Ele tem uma CPU acoplada. Você precisa, basicamente, ter a energia elétrica e o Wi-Fi na loja para poder se comunicar com ele e fazer todas as transações que você precisa ali. Nós temos um videozinho da Crialed que vai poder exemplificar um pouquinho melhor tudo isso que a gente está falando das soluções e uma aplicação direta numa loja de supermercados, que é uma loja bem famosa em São Paulo. Então, eu gostaria só de colocar esse vídeo agora para a gente poder apresentar. Assim que estiver no ponto, já podemos, por gentileza. Tchau, tchau, tchau. Bom, como a gente pode apresentar, ali nesse cliente, ele tem um painel na entrada da loja. Então, logo que chega na loja, o consumidor já é impactado por uma promoção, por uma oferta ou por alguma estratégia comercial dessa empresa. Depois, dentro da empresa, tem também lá dentro dos supermercados. O supermercado, ele tem algumas colunas e nessas colunas foram colocados os Magic Slim. Então, o Magic Slim, ele teve um papel fundamental nos primeiros pontos, que foi a parte de higienização, conscientização da população sobre distanciamento, sobre lavar bem as mãos, sobre o que o supermercado estava fazendo com relação ao Covid naquele momento. E hoje é utilizado mais no caráter comercial mesmo para fazer a mídia. Então, alguns dos produtos da Crialed também, esse painel, essa régua de gôndola que nós chamamos, essa aqui que eu estou apresentando, ela tem 60 cm de largura, mas nós temos ela de 90 cm de 1,20 m. E também, todo integrado com a tecnologia Digital Signage. Então, eu consigo criar lá uma ponta de gôndola, tornar essa área uma área nobre e aí fazer com que o meu fornecedor ele possa interagir comigo e participar de algumas campanhas. Aqui tem esse exemplo de uma ponta de gôndola digital totalmente aplicada, tem um outro exemplo aqui que é focado em cosméticos, então também é muito eficiente e pode chegar a um nível até de se produzir um corredor digital. Então, nós temos as réguas que eu estou mostrando aqui e cada régua dessa, ela pode ter uma testeira, que é o header, aquela parte de cima que ele é um pouco mais largo assim, em altura, então ele tem áudio também, você consegue passar ali som e vídeo ao mesmo tempo. E tudo com gerenciamento central, ok? Aqui mais um exemplozinho das réguas sendo aplicadas numa ponta de gôndola no supermercado. É o que eu falei novamente lá, o álcool gel, né? Impressionante como é um produto que sempre esteve nos supermercados, mas numa época do ano o álcool gel realmente foi muito requisitado, muito solicitado, então precisou ser feito um tratamento especial sobre isso. Vou avançar aqui um pouquinho. Aqui um outro exemplo também, uma ponta de gôndola de um fornecedor de bebidas. Certo? Aqui um outro exemplo, como eu comentei, no açougue. Então, você pode criar lá a sua tabela de preços e essa tabela de preços ela é 100% integrada ao sistema de gestão, sistema ERP. Então, toda vez que eu fizer uma atualização, mandar uma carga de produtos para balança, ele automaticamente vai me atualizar também as telas e vai me atualizar todo o meu cardápio de açougue ali, podendo passar mídias e tudo mais. Aqui nessa bancada, a gente preparou um pouquinho de uma apresentação de alguns produtos, né? E esse produto que eu gostaria de chamar a atenção agora é o produto da Toshiba, que é um terminal, ele é um terminal all-in-one, então ele não precisa de ter uma CPU, ele já tem a CPU acoplada, ele já pode trabalhar de uma forma... Onde eu estou posicionado aqui é como se a operadora de caixa estivesse de frente para o cliente, para o consumidor. Então, isso dá uma ergonomia muito interessante, porque às vezes o monitor, naquela posição acima ali, ele fica um pouco estranho, né? Dessa forma, a gente consegue que o operador esteja de frente com o cliente, ela está falando, ela está conversando com o cliente, e ainda tem na parte traseira, eu tenho também um monitor, que ele é touchscreen, então ele permite que eu tenha campanhas na minha loja, eu quero identificar o meu consumidor, eu quero que ele interaja dentro da minha empresa, né? E aí, com todo esse recurso que eu tenho de ser touch, eu posso, enquanto a compra está passando no meu caixa, posso que o meu consumidor esteja interagindo ali com as minhas campanhas, respondendo uma pesquisa, colocando o seu CPF para participar de um clube de descontos, de uma campanha direcionada, e até avaliando algumas ofertas que são específicas para ele. Então, isso tudo é integrado no PDV, faz com que o PDV fique mais moderno e mais robusto e mais produtivo ainda, né? Então, é um produto da Toshiba, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre as soluções. A Toshiba é a maior fornecedor mundial de soluções integradas para lojas. Hoje, o share da Toshiba, a nível mundial no comércio, está em mais de 120 países, mais de 25% em hardware e POS, né? POS é o ponto de venda. Então, é um líder tecnológico com 800 de desenvolvimentos mundiais, são mais de 40 anos criando, vendendo e implementando e suportando tecnologia para o varejo. Aqui você pode ter, desde o modelo simples, onde a operadora está trabalhando, atendendo o cliente, como você pode ter um self-checkout, que é o auto-atendimento, tudo isso com uma máquina que você sabe que ela não vai quebrar, que ela vai ser ágil e que ela vai ser eficiente ali no registro das suas compras. Então, como eu comentei, a Toshiba é líder em equipamentos para o varejo. Aqui mostra um pouquinho de todo o universo de produtos que a Toshiba tem para supermercados. A gente está falando aí do T10, a gente está falando dos TX300, os TCX800. são equipamentos touchscreen e que trazem maior agilidade e maior segurança também para o dono do supermercado, sabendo que é um produto que vai ficar ali 10 anos sem precisar você ter uma manutenção. E aí, evoluindo, você tem o self-checkout, que adota a mesma tecnologia, a mesma robustez, utilizando o touch que não falha, um touch que é preciso, que tem vários pontos ali onde você consegue que o teu cliente tenha uma experiência realmente saudável, não uma experiência que irrita, que nada pior, às vezes a gente vai, eu vejo muito em aeroporto, você vai fazer um check-in, alguma coisa, e o touch é uma novela, para você conseguir se entender com ele. Então, isso aqui aliado a um bom sistema com usabilidade e tudo mais, com certeza vai trazer para o supermercadista uma melhor performance e uma melhor produtividade. Então, um pouquinho mais dos produtos da Toshiba, nós temos as CPUs que podem ser vendidas separadamente, nós temos os monitores que podem ser vendidos separadamente, nós temos também a parte de serviços da Toshiba, todo esse leque de soluções, todo esse leque aqui de produtos, a Toshiba consegue abranger dentro de um supermercado ou dentro de um varejo. Aqui no Brasil, algumas estão bem difundidas, algumas estão chegando, como é o caso também do Frictionless, que a gente chama, que é a loja sem atrito, mas isso é algo que está em projeto fora do país ainda. Logo, logo a gente pretende estar trazendo aqui em primeira mão para a Expo Supermercados também. Então, alguns serviços gerenciados que a Toshiba tem. Tão importante quanto você ter um equipamento robusto, ter vários equipamentos na sua empresa, é você ter lá uma estabilidade e uma previsibilidade. Então, a parte de manutenção de serviços, instalação, troca de equipamentos, tudo isso a Toshiba consegue oferecer também para o cliente que desejar. Então, temos também a extensão de garantia dos produtos, 12 meses, 24 ou 36. Temos um tempo de resposta de dois dias úteis. E é uma empresa que oferece uma alta disponibilidade para evitar que você fique com problemas lá no seu PDV. Falando agora, já que a gente está falando de PDV, a gente acaba automaticamente falando da importância do teu PDV falar com o teu cliente. Então, eu trago aqui uma solução que é o Super CRM. É uma ferramenta também desenvolvida pela CISMO. Então, ele tem como objetivo o quê? Proporcionar para o supermercadista que ele consiga, através dos recursos próprios que tem na loja, cadastrar os seus clientes, fazer umas campanhas, fazer um gerenciamento. É claro que a gente fala hoje, principalmente em 2020, existe muito forte a Lei Geral de Proteção de Dados, que com certeza é um tema que vai ser debatido muito fortemente. Mas, a partir do momento que você tem um relacionamento lá com o seu cliente, e que você tem benefícios para poder estar interagindo com ele, você como supermercadista, a ferramenta de CRM se torna um aliado muito eficiente e muito eficaz. Uma pesquisa da SA Varejo, de outubro de 2018, apontava que 73% dos supermercadistas não possuíam CRM. Mas isso foi em outubro de 2018. Agora, a gente já tem acompanhando aí que o supermercadista está cada vez mais procurando o CRM como uma forma de fidelizar, uma forma até de se diferenciar da sua concorrência, porque um supermercado de muito grande porte, essas grandes redes, eles tratam o cliente como um cliente número tal. Mas o supermercadista que tem um relacionamento com o cliente, ele é muito mais feliz nesse relacionamento, porque ele sabe quem é quem, quem é o cliente que está vindo na sua loja de tempos em tempos, então você consegue entender e definir umas estratégias muito mais adequadas, tanto para entender qual é o consumidor de qual produto, e tudo isso fica muito mais fácil quando você tem uma ferramenta de CRM. Isso também, o super CRM é uma ferramenta da CISMO, que ela, como eu falei, a CISMO já há 30 anos de mercado aí, desenvolvendo soluções para a supermercadista, investiu bastante agora nessa ferramenta, sabendo que é uma ferramenta que vai trazer muitos retornos, muito retorno para o supermercadista. Então você consegue avaliar ali, tiquete médio, produtos por carrinho, gênero, faixa etária do teu consumidor, e aí à medida que você tenha uma determinada oferta, eu preciso saber, vou trabalhar a minha cerveja, vou trabalhar um vinho, vou trabalhar que tipo de produto na minha empresa, e o que eu gostaria de comunicar para qual tipo de cliente. Então com a ferramenta de CRM você consegue saber quais são os produtos mais vendidos, consegue ter informações precisas e detalhadas, venda por período e tudo mais, quem compra os mais vendidos, quem compra os menos vendidos também, para poder fazer uma avaliação ali naquela pirâmide, e ver onde que você precisa trabalhar melhor, para que você possa atrair o supermercadista ou cliente, que não compra um determinado produto, porque de repente ele não foi impactado por uma campanha ou por uma oferta, e às vezes um produto, um vinho que você venda para um cliente, ele vai te atrair uma série de outros produtos que na tua cesta vai melhorar a tua lucratividade. Então com isso, o objetivo é o quê? Conhecer o perfil do cliente e o que ele gosta de comprar. Aqui tem uma série de análises, análises de dados, formas de pagamento que ele mais utiliza, tudo que o cliente realmente está produzindo de informações dentro da sua empresa, você consegue acompanhar a evolução e trazer ali uma base de dados para fazer suas análises. Clientes inativos, de repente um cliente parou de comprar, ou ele ficou há mais de um mês sem comprar na minha loja, eu consigo fazer uma ação, trazer ele de volta, consigo avaliar pelo cadastro se ele tem um endereço de trabalho, ou endereço residencial, ou quais campanhas eu poderia fazer para ele, para poder trazer ele mais perto da minha loja, quando ele está saindo do trabalho ou quando ele está indo para o trabalho. Então isso tudo são soluções que o SuperCRM traz para o supermercadista. Ainda na linha do você conhecer o cliente, você identificar o cliente, nós temos também os produtos que são a parte de biometria e o reconhecimento facial. Então você consegue identificar ali o teu consumidor, mas você consegue identificar a tua equipe através de reconhecimento facial ou biometria mesmo. Então nós temos a TecMag, TecMag é um parceiro também muito forte, muito conceituado, atende diversas contas a nível Brasil, indústria e muito forte no varejo também. O que a TecMag proporciona para os clientes, para os supermercadistas? É que a partir do momento que você tem lá no PDV uma fiscal de caixa que ela não precisa do cartão ou não precisa da senha, automaticamente ela não vai perder o cartão, se ela perder o cartão não vai ter problema, mas quando ela se identifica pela biometria garante que realmente foi aquela pessoa que fez aquilo. Então acaba aquele negócio de eu perdi o cartão ou a pessoa descobriu minha senha. Então tanto para a biometria digital quanto facial você consegue ter uma melhora aí na tua experiência, na tua performance na loja usando os produtos da TecMag. Então você pode ter lá os leitores de finger, de mão, pode ficar no check-out como eu estou utilizando aqui, vocês podem ter ele na tua retaguarda para um credenciamento para um determinado operador que eu quero acompanhar de perto, um acesso restrito, alguém do financeiro e tudo isso através da tecnologia moderna de biometria, reconhecimento facial e biometria digital. Então a TecMag, o ponto de vendas livre de fraudes, isso também é uma dor de cabeça, a partir do momento que a pessoa é identificada, ela cuida mais do que ela faz. Quando você está sendo observado, você sabe que não vai procurar fazer de tudo para não incorrer em erros. Então falando ainda de prevenção de perdas no PDV, nós trouxemos agora aqui um pouquinho mais sobre a Top Sistemas, até eu pediria para entrar um videozinho nosso, onde a gente vai mostrar na prática o que é uma dor de cabeça com relação aos problemas aí de não registro ou de mercadoria que não foi devidamente registrada no PDV. Você, profissional de prevenção de perdas, garante que não está sendo furtado agora em sua frente de caixa? Imagine agora sua frente de caixa. Você está tendo perdas neste exato momento. Será que todos os produtos estão sendo registrados corretamente? Você sabe o que realmente acontece na sua frente de caixa? Você tem um sistema de auditoria, controle e gestão com alertas inteligentes para garantir a diminuição de perdas? Não apenas ver e ouvir, mas que faça realmente a redução das suas perdas? E trazer os resultados esperados na sua empresa? Top Sistemas. Única empresa que oferece real solução para seus problemas. Furtos. Fraudes. Erros operacionais. Perdas. Má qualidade no atendimento. Nascemos da necessidade de reduzir perdas. Através do sistema CASH, criado em 2004, com a central inteligente de alertas, são mais de 200 tipos de alertas, como análise de vídeo, não registro de produtos e passagem do carrinho de compras. Análise de dados através de Big Data, com a possibilidade de alertas personalizados para a sua empresa. Com mais de 8 mil pontos instalados, são mais de 150 mil vídeos de fraudes e erros detectados. Mais de 50 mil deles somente de não registros de produtos. Com a gestão eficaz dos resultados de prevenção de perdas com tecnologia ultra avançada. Uso de painéis de indicadores, os dashboards, gráficos, relatórios, checklists, ocorrências no seu celular e ações tomadas. A Top Sistemas, com tudo isso, é a única que pode garantir a redução das suas perdas. Faça sua parte agora. Entre em contato com a Top Sistemas, líder de mercado em prevenção de perdas na frente de caixa. Pioneira e criadora do conceito de colocar uma micro câmera e microfone integrados ao cupom fiscal e as operações do caixa. Sistema Cash, com prêmios e vários cases de sucesso e com muitos clientes satisfeitos. São 22 anos de experiência na criação de sistemas para a prevenção de perdas. Top Sistemas, tecnologia e soluções. Bom, então, com esse vídeo, a gente pode acompanhar um pouquinho das dores de cabeça, os dilemas que o supermercadista enfrenta no seu dia a dia. Seja ele na operação do PDV, como na operação dos recebimentos. E com a solução da Top Sistemas, eu acho que a gente consegue minimizar ou ajudar bastante a reduzir esses problemas. Só voltando aqui para a nossa tela. Hoje, a Top Sistemas já está instalada em muitos pontos do supermercado no Brasil. Ela conta com uma equipe de desenvolvimento também que eu acompanho já há muito tempo. Durante muito tempo eu acompanhei como parceiros e agora a gente trabalha também em parceria revendendo a Top Sistemas. Então, o conceito da gama é justamente esse. A gente traz para o supermercadista, para o cliente lá na ponta, aquilo que a gente realmente confia e aquilo que a gente conhece. Eu conheço a diretoria da Top Sistemas, conheço toda a equipe lá de desenvolvimento. Eu sei que eles têm muita pesquisa, têm muita dedicação para poder trazer os resultados que nós comentamos agora para os supermercadistas. Aqui mostrando um pouquinho mais de algumas ocorrências, só que não são vídeos, são só prints de tela para mostrar a abertura de cupom e produto que não registrou. Aqui um pouquinho da equipe da Top Sistemas, mais de 20 anos de história, sempre atendendo os supermercadistas da melhor maneira possível. Então, a gente falou um pouco sobre automação, sobre alguns controles, mas a gente não pode deixar de fora jamais uma parte fundamental da sua empresa, que é a contabilidade. Então, a Mais Varejo é uma empresa de contabilidade, mas é uma empresa que é focada na contabilidade consultiva. O supermercadista hoje tem seus afazeres, tem um monte de coisa para trabalhar. O Fisco já manda demais na empresa, brincadeiras à parte, mas é bastante coisa que o supermercadista tem que cuidar para atender a legislação. Eu costumo dizer que eu adoro atender o setor de supermercado, estou há 32 anos trabalhando para supermercados, mas eu não teria coragem de ter um supermercado, porque realmente é muito complexo, vocês são guerreiros, estão de parabéns. E uma das complexidades, a gente sabe, que é a questão contábil. Então, a contabilidade, quando ela não está bem feita dentro da empresa, ela pode distorcer as suas margens, ela pode te gerar um passivo, ela pode trazer algumas surpresas que o supermercadista depois, fatalmente, vai ter que pagar. A gente sabe todo o movimento do Fisco, desde a época que começou o Sintegra, aí do Sintegra foi evoluindo para o SPED, depois do SPED tudo passou, os livros, as entregas começaram a ficar digitais, e são blocos que vão se montando, a partir do momento que a Receita identificou o quê? Eu tenho supercomputadores, eu tenho um supersistema de análises, então agora eu faço um cruzamento de dados. O que está no SPED fiscal, o movimento fiscal da empresa, e o que está no movimento contábil. E isso tudo tem que haver um cruzamento para que faça sentido. Então, a gente sabe que a contabilidade é realmente um dos grandes gargalos que pode ter um impacto muito negativo em algumas empresas. E para isso nós trazemos a Mais Varejo, Mais Varejo é uma contabilidade que fica em São Paulo, mas atende a nível nacional, inclusive aqui no Rio Grande do Sul também a gente já tem uma experiência para poder atuar. Então, caso algum supermercadista tenha alguma dificuldade com a sua contabilidade, que não esteja pensando de forma consultiva em fazer gestão realmente, só apurar fatos, então a gente recomenda a Mais Varejo para poder estar junto conosco aí. Então, tem uma série de soluções. Eu gostaria também de chamar o Fabiano agora para fazer parte conosco aqui um pouquinho. Eu vou passar também algumas informações sobre o app, Fabiano, que eu não lembro se na primeira edição nós mostramos ou não, mas esse app é bem interessante porque ele trouxe para o supermercadista pequeno a possibilidade de ele ter um aplicativo de se comunicar com o seu cliente. Então, é o aplicativo da empresa Sismo também. Esse app é extremamente leve, ele é extremamente prático para você poder configurar, instalar ele na sua loja e ele vem naquela versão que a gente chama, em linguagem de tecnologia, white label. Ou seja, você pode fazer ele com o nome, logotipo, as cores do supermercado. Então, às vezes o supermercadista está lá, ele tem um grande concorrente, que é a nível nacional, perto da sua loja, e ele fala, eu preciso lançar o meu app, preciso lançar o meu aplicativo. Então, com esse app, você consegue fidelizar mais os seus clientes, você consegue ter uma interação maior e trazer maiores recursos para a sua loja, economizar com a divulgação. Será que compensa distribuir tanto tabloide em tal região? De repente o app pode me ajudar nisso. Ele tem botões que podem gerar a lista de compra do cliente. Então, é um atrativo muito grande para o consumidor lá na sua casa. E é um produto extremamente fácil de se aplicar, porque ele está bem construído, já tem diversos supermercadistas usando. A gente tem aqui uma série de configurações que estão disponíveis diretamente na loja lá, para poder fazer a atualização do app, definir estratégias para resgate de programa de fidelização, milhagem, pontos. É uma ferramenta aí muito poderosa. Por exemplo, esse caso agora, estou mostrando o QR Code, é um convênio, algum cliente que venha com as ofertas já selecionadas para a loja, quando ele chega no estabelecimento, a partir da leitura desse QR Code, o sistema já entende que ele tem os descontos e consegue fazer, aplicar ali todas as suas regras, todos os preços negociados para o cliente. Então, aqui eu mostraria um pouquinho mais de algumas telas, alguns cases dos supermercados, mercado rede de girassol, que também já está com grandes números, trabalhando muito forte nessa questão do app. Com isso, eu encerraria o leque de produtos que nós trouxemos aqui. Espero que tenha colaborado bastante com vocês em relação ao conteúdo. Estou à disposição também para as perguntas. Sei que o Fabiano tem algumas perguntas também, né Fabiano? Em primeiro lugar, o áudio está ok. Em primeiro lugar, agradecer, porque a gente sempre comenta, os fornecedores têm muitas soluções para o setor. E é tão importante esse bate-papo que você teve, foi uma forma bem informal de entregar ideias e soluções que estão já disponíveis para qualquer estabelecimento. Eu vi ali que foram uma gama de produtos, eu acho que é por isso que o nome gama, né? Exatamente. É de tanto, é uma solução completa. E até queria puxar algumas perguntas que eu escuto normalmente do setor supermercadista, é a preocupação. Será que vai andar ou não vai andar essa tecnologia? Será que eu tenho que já estar preparado ou não? Você que conversa com tantos supermercadistas, e eu mesmo tenho tantas soluções, o que você pode responder para esse que ainda está em cima do muro? Sim, sim. Eu diria que a tecnologia, ele é, digamos, hoje muito necessária para o supermercadista, né? Antes era um privilégio de algumas empresas poder investir em tecnologia por questões de custo, ou dificuldade de conhecer. Poxa, será que esse produto vai se adequar à minha solução, para a minha loja? Ou seja, eu posso começar de uma forma mais tímida e depois ir ampliando ali o leque de funcionalidades desses recursos? E a gente tem visto isso que, realmente, por exemplo, alguns clientes que nós mostramos aqui, que estão em um nível bem aprofundado, o Fabiano, hoje, de utilização, mas começaram, vou colocar um PDV Touch, eu vou colocar um coletor de dados, eu vou colocar um painel de LED na minha loja, e vou medindo. Quando ele vê, ele já está abraçado pela tecnologia. Então, você consegue hoje oferecer, primeiramente, uma melhor experiência de compra para o consumidor, o consumidor procura muito isso. A gente sabe que tem essa onda aí do online que veio muito forte, aí depois ela caiu um pouquinho no platô, mas é uma boa experiência, porque ela tem se mantido. Então, muitas empresas precisam a tecnologia para manter o cliente dentro da loja. Uma das coisas que você comentou e que chamou muito a atenção, é assim, você tem que estar atento, se você não está fazendo, o seu vizinho está fazendo. Ele está oferecendo uma experiência melhor que você. Então, muitas vezes, isso corre o risco de perder clientes importantíssimo. E todo o nosso cliente, hoje, a gente batalha com muito, com tudo. Uma coisa que, às vezes, o supermercadista toma decisão é o retorno financeiro. E todas as soluções têm aquele retorno financeiro. Tem alguns que são mais abruptos, na hora eu vejo já o retorno financeiro, na própria apresentação, e outras no decorrer do tempo, com aumento de clientela, experiência do consumidor dentro da loja. E para esses empresários aí que estão querendo estar se destacando? Perfeito. É ótima essa questão, Fabiano, porque é a pergunta que sempre fica para todos os supermercadistas. A gente sabe que a margem dos supermercadistas é muito apertada. A gente sabe que eles trabalham com eficiência, então tem sempre que fazer mais com menos. A gente sabe que isso tudo sempre foi uma pedra no sapato. Mas quando a gente fala esses produtos que nós apresentamos aqui e as empresas que nós trouxemos, elas estão bem alinhadas com isso, Fabiano. Hoje é muito comum as empresas trabalharem com um regime de locação, então você pode fazer lá um contrato de 12, 24, 36 meses. A contabilidade adora isso, porque quando você tem uma locação, você tem despesa, se você é do lucro real, você lança essa despesa ali. Você tem também a possibilidade de, a partir do momento que você tem uma locação, vou falar, por exemplo, dos painéis da CriaLED, sair uma evolução, uma inovação. Você está em um contrato onde você vai ser atualizado automaticamente pela tecnologia daquela empresa. Então, a locação hoje é uma ferramenta interessante, falando aí do ROI, que é o retorno sobre investimento. Perfeito, então. Espero que vocês estejam gostando. Nós aqui estamos assistindo aqui de camarote, mas vocês também podem assistir em qualquer parte, depois vocês vão poder reassistir toda a programação que está acontecendo. Muito obrigado. Quero agradecer ao Giba, toda a equipe da Gama, por ter dado essa aula para nós de informação, soluções. Vocês fiquem à vontade de entrar em contato com toda a equipe da Gama, qualquer coisa ali no chat mesmo, o pessoal está participando, tirando suas dúvidas, fiquem à vontade. Muito obrigado, Gilberto. Eu que agradeço, Fabiano. Bom evento para vocês aí, bom evento para vocês que estão assistindo também. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo mais. Então, vamos entrar agora as vinhetas e logo mais vamos chamar o nosso próximo palestrante. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada, quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então, a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega crédito sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é o cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora, nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas, na verdade, ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? Hoje, a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender. da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital. Invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e para muitos é um ótimo passatempo. Nestlé 2 Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha home baking. Pó. A linha pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, mesclê Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com um Nestlé Dois Frades e garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores. para a gôndola e aos nossos hos. E aí o do sissão Obrigado.